São imagens agora, meus amigos, registrados agora, ao vivo, desse momento. Olha, observe gente, que imagem, peraí, vamos colocar aqui, eita, olha só, meu Deus do céu, olha só gente, você que quer ver essas coisas, vem pra cá, porque aqui o negócio está bom demais. Observe, observe as imagens, eita, de Soneto Pereira, 22 de maio, meu amigo, 9 horas e 59 minutos, ao vivo, para todo o Brasil, neste momento, as nossas cantoras aí, eita, tomando aqui um belo banho, na praia do Rio Jaguaribe, acompanha aí, através da nossa página do Facebook, passagem molhada entre a pegadeira, meus amigos, forte abraço, forte abraço, gente.